No último episódio da terceira temporada do Caçador de Recompensas, o Toxic King Titan ou Caustic King Titan apareceu e falou para o caçador que seu grande amigo que está sumido há muito tempo, está preso, aprisionado pelo Alpha King Titan. Agora o caçador será obrigado a participar de uma batalha poderosa, mas no mundo do Alpha. A batalha será entre titãs, entre cinco oponentes, de cada lado. Cada um se enfrentará e a equipe mais forte sairá vencedora. Isso está parecendo as lutas de Super Saiyajin de Dragon Ball, mas o caçador não tem escolhas. Ou ele vai, ou seu grande amigo morre. Preparem-se, porque a quarta temporada começou. Vamos embora, garota, vamos embora, garota. Com certeza ele veio por aqui. Vamos pegar o Toxic King Titan e ver para onde ele está indo. Vamos embora, temos pouco tempo. Fala, família Rex, beleza, galera? Será tudo bom com vocês? Que saudade, que saudade. O caçador de recompensas estava morrendo de saudade de todos vocês, mas as coisas estão complicadas, como sempre. O caçador de recompensas, o Kaushiki invadiu, ameaçou, falou que está com o nosso amigo capitão, que está sumido há muito tempo. E agora eu trouxe a T-Destroyer, a nossa poderosa chefe líder do nosso exército, para me ajudar a encontrá-lo ou segui-los. Chilaculeus, Toxic o Chilaculeus. Isso quer dizer que ele passou por aqui, tem? Estamos no caminho certo. Então é isso. Vamos embora. Calma, 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 garotos, calma, garotos. Isso. Vamos ver se a gente está afiado ainda, família Rex. 3, 2, 1, ataca. Eita, nós. Boa ter. Estamos afiados. A quarta temporada chegou com tudo do caçador de recompensas. E eu já vi que vamos ser obrigados a ir para a batalha, família Rex. Aí para a garota. Caramba, caramba. Um Doutor Rapper. Na realidade, é o supremo Doutor Rapper. Electric. Mas, vamos passar longe. Sem batalhas perigosas dessa vez, família Rex. Os Griffos estão por ali. Então, isso quer dizer que estamos indo para o obelisco certo. Para onde ele foi, família Rex? Vamos embora, garota. Vamos ter. Deixa ela aí, garota. Não briga, não. Vamos embora. Os Griffos estão por aqui. Então é isso. Se você não é inscrito no canal e está chegando agora, se inscreva. Ative o sininho. Compartilhe. Se você não conhece a série do caçador de recompensas. Você não sabe o que está perdendo, meu irmão. Estamos na quarta temporada. O primeiro episódio da quarta temporada que promete. Temos missões. Temos Griffos para atacar do mal. Temos criaturas para trazer de volta. Salvar. O capitão está em perigo. Então, vamos deixar ele lá sozinho. Até porque ele nunca nos abandonou. Eu ainda vacilei. Caramba. O Griffos passou perto ali, família Rex. Eu vacilei muito, família Rex. Muito tempo sem o capitão. Já era para eu ter tomado uma atitude. Vamos ter a destruição. Todos eles. Caramba, garotinho. Boa, garota. E essa é minha líder. Vamos embora. Eu vou aproveitar que você já fez isso tudo, terra. E vou aproveitar e me alimentar. E me alimentar. Vamos embora, garota. Vamos seguir em frente. Vamos nessa, família Rex. Vamos comigo. Com o caçador de recompensas. Uma eternidade depois. Eu sabia que estávamos no caminho certo, galera. Se conseguimos encontrar ele ou seguimos. Ai. Isso. Mas na realidade, segui. Caramba. Não é a opção. Vai. Ataca, terra. Ataca, terra. Boa, garota. Vamos embora. Eu acho que eles conseguiram me pegar. Mas a tenda estranha resolveu tudo. Vamos embora, terra. Isso só é para nos atrasar. Mas nada vai atrasar o caçador de recompensas. Eu acho. Caramba. Ele passou por aqui acabando com tudo, família Rex. Vamos nessa. Vamos embora. O que ele fez, família Rex? O que eles fizeram? O que eles querem na realidade? Por que se eu castigar o caçador se ele disse que não sabe nada sobre a árvore da vida? Se ele não sabe nada? Isso quer dizer que ele não tem nada comigo? Nada para fazer aqui? Somente desafiar meu exército. Para ver quem é mais forte. E quem é mais fraco. Pelo que eu estou vendo. Ele não vai estar mais aqui, família Rex. Ele conseguiu escapar. Mais uma vez. Ameaçando a segurança de todos aqueles que estão comigo. Mais Griffos. Vamos embora. Mas ele não está mais aqui, família Rex. Agora como eles fazem. Eu vou viajar. Como ele consegue. Entrar e sair. Como eu viajo de um mundo para o outro. E aí eu caio bem no mundo dele, família Rex. Isso que está me intrigando. Vai. Vamos. Boa tempo. Caramba. Sai. Boa, garota. Tem que ter alguma coisa aqui, família Rex. Algo. Que faça ele teleportar. Para o mundo dele. Temos que descobrir. Mas agora. Vamos para casa. E nos organizar. E a partir. A árvore da vida mandou eu confiar nela. Que na hora certa. Para afagar a sua mágica. Então. Vamos para casa. Vamos preparar nosso exército. E ir para a batalha. Vamos olhar essa família Rex. Porque o que queremos. É a luta. Chegamos. Família Rex. Eu acredito que todos vocês estavam com saudade desse lindo exército. Mas agora. Ice King. Electric. Fire King Titan. Lava. Gold Pink. E todos os meus titãs. Temos que nos preparar para a batalha. Eu tenho que levar cinco de vocês. É isso. Somente cinco. E eu estou com muita dúvida. Família Rex. Tem os guardiões. Tem os outros godzillas. Tem o Ice Titan. Tem os varãs. São muitos. O exército é muito grande. E a árvore da vida vai ficar segura. Como ela falou. Os três titãs eu vou levar. Agora os outros dois ainda tem a mota na família Rex. Os outros dois ainda não faço ideia. E tem a tenha destrói. Como líder do exército. A lógica seria ela aí. Família Rex. Mas. Eu vou deixar na mão de vocês. O Ice. O Electric. Caramba. Tem uma. Uma mega répera ali. Enquanto ela não mexer com a gente. Está de boa. Mas. O Electric. O Ice. E o Fire King Titan. Vai. Os outros dois. Vocês vão decidir. Decidam. Comentem bastante. Comentem bastante. E me ajudem. Porque eu preciso. Sempre da ajuda de vocês. Até o próximo episódio. Família Rex. A quarta temporada. Voltou com tudo. Vambora. Que eu tenho que conversar com a árvore da vida ainda. Tenho que pedir conselhos. Preciso de conselhos. Agora que minha família esteja segura. Vamos nessa.